Bom dia a todos e a todas, senhores deputados e deputadas, senhores da imprensa, senhores convidados, assessores. Nós vamos dar início à nossa reunião e já com atraso, porque não tínhamos número regimental, mas havendo agora número regimental, declaro aberto a 29ª reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito, que é destinada a investigar o tráfico de pessoas, compreendido na vigência da Convenção de Palermo. Informo aos senhores e senhores parlamentares que a cópia da ata já foi distribuída com antecedência das 26ª e 28ª reunião. E, sendo assim, indago-se a necessidade 26ª e 28ª. E a 27ª, cadê? Solicito a dispensa... Ah, foi a anterior, que era de Goiânia, foi aquela lá de Goiânia, da audiência pública que fizemos lá em Goiânia. Solicito a dispensa e a leitura de ambas. Então, em função do pedido de dispensa, está dispensada a leitura das atas, por solicitação do deputado do Escoto. As atas estão em discussão. Não havendo nenhum deputado para discuti-las, eu coloco em votação os deputados e deputadas que estão de acordo com o teor das atas, permaneçam como estão, as atas estão aprovadas. Quero comunicar, nós temos hoje, na ordem do dia, a reunião destinada a ouvir em audiência para a oitiva da senhora Maria Elizabeth de Abreu Rosa, que já está aqui no horário previsto, desde cedo, com seu defensor, seu advogado, que a acompanha. E também temos a presença da senhora Lenora Thaís Stephanie Panzetti, que é advogada de duas das famílias que detêm a guarda provisória dos menores, no caso de Monsanto, na Bahia, e que já... dos quatro, né? Dos três, perdão. Dos três, em vez de duas, dos três, de Monsanto, na Bahia, e que solicitou prestar esclarecimentos à nossa CPI, eu agradeço desde já a senhora Lenora e as famílias que se dispuseram a prestar os esclarecimentos, e esse é o único, exato, preciso, objetivo desta CPI. O objetivo desta CPI é exatamente esclarecer os fatos e buscar informações que possam elucidar as diversas naturezas de crimes de tráfico de pessoas no Brasil, mas nós temos que investigar os casos que chegam à CPI com bastante isenção, com bastante... critério, para que não se possa produzir nenhum tipo de pré-julgamento. Isso se fará ao final dos trabalhos da CPI, onde nós vamos fazer um balanço de todos os casos aqui investigados, apurados e conhecidos. Antes de chamar os senhores depoentes e convidados, eu peço a atenção dos senhores e senhoras deputadas para as normas estabelecidas no regimento interno da Casa. O tempo concedido a cada um dos nossos convidados e convocados é de 20 minutos, que podem ser prorrogáveis a critério da CPI, não podendo ser aparteados. Cada deputado, posteriormente a isso, pode ser inscrito para também, no prazo de três minutos, fazer as suas indegrações e as suas observações ao convocado ou ao convidado. em igual tempo, o direito de resposta de réplica e tréplica, a ambos pelo mesmo prazo. Prestados esses esclarecimentos, quero informar também que nós recebemos aqui um habeas corpus do número 115.830, de 21 de novembro de 2012, impetrado em favor da senhora Maria Elizabeth de Abreu Rosa, deferido em parte, mantendo a convocação para esta audiência, porém concedendo-lhe o direito de tratamento próprio à condição de acusada ou investigada, assegurando-lhe o direito de não assinar termos de compromisso na qualidade de testemunha, bem como dispensá-la de responder eventuais perguntas que impliquem autoincriminação e ainda de não serem adotadas quaisquer medidas restritivas de direito ou privativas de liberdade como consequência do direito de não produzir provas contra si mesmo, que é um direito consagrado na Constituição brasileira e, portanto, à disposição, através desse HC, da senhora Elisabeth, Maria Elisabeth. Porém, conforme decisão eliminar, restou ressalvado que, com relação aos fatos que não impliquem autoincriminação, persiste a obrigação da depoente de prestar as informações a esta CPI, como também dispõe a Constituição, a Carta Magna brasileira. Também restou assegurado, é importante, o direito de ser assistida por seu defensor, seu advogado e, com este, comunicar-se pessoalmente e reservadamente durante o depoimento perante a referida CPI. Relator do HC, o ministro Gilbar Mendes. Recebemos também ofício aqui, de número 181, da liderança do PRB, justificando a ausência desta comissão, em vista do cumprimento de compromissos advindos do cargo de líder da bancada, aqui não fala do PRB, o deputado Antônio Bulhões, perfeito. E o ofício número 203, do gabinete da deputada Surita, Tereza Surita, justificando a ausência nos dias 6 e 13. Informo ainda que esta audiência pública está na interatividade do E-Democracia, proporcionando a participação da sociedade por meio de bate-papo online, no portal, pelo endereço democracia.câmara.gov.br. Este é o endereço do E-Democracia, que está transmitindo ou disponibilizando online o transcurso desta audiência. Endereço edemocracia.câmara.gov.br. Informar também que no dia de hoje, às 9h30, nós recebemos a petição do procurador da senhora Carmen Topiscal, informando do recebimento da convocação da mesma para ser ouvida hoje, conforme havia se comprometido na audiência passada, porém requerendo o adiamento da nova oitiva, pelas razões que expôs na petição, fez anexar a mesma termo de interrogatório prestado por ela no último dia 23, no Ministério Público da Bahia. Então, pelo menos, estamos tendo a satisfação da senhora Carmen Topiscal a esta CPI, justificando, pedindo, aliás, não negando aquilo que assumiu como compromisso aqui público, mas pedindo que nós pudéssemos ver uma próxima data e eu já deferi, já peço a quiescência dos demais deputados e deputadas, eu já deferi porque acho que o relacionamento mudou da senhora Carmen em relação a esta comissão e não temos por que estabelecer nenhum tipo de óbice, já que ela está ratificando a sua disposição de depor, apenas pedindo a alteração da data que nós aquecemos, em nome da CPI. Queria registrar aqui, antes de convidar a nossa primeira convidada, a senhora Elisabeth, Maria Elisabeth, queria registrar a presença da deputada Flávia Moraes, nossa relatora na CPI, deputado Luiz Couto, vice-presidente, deputado Paulo Freire, membro desta CPI, deputado Ninho, do PSB de Pernambuco, também membro desta CPI. E eu, então, sem mais delongas, convido a senhora Elisabeth, o seu defensor, para comparecer aqui, para fazer os seus esclarecimentos. Ele vai sentar atrás, viu? Obrigado. 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 Muito bem. Obrigado. 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 Eu vou, então, iniciando o nosso trabalho, passar a palavra à senhora Maria Elisabeth, de Abreu Rosa, para fazer as suas considerações. Eu, e, regimentalmente, a senhora dispõe de 20 minutos, a gente pode prorrogar, sem nenhum problema, a critério do interesse dessa CPI. Então, eu passo a palavra à senhora Elisabeth e, em seguida, aos senhores deputados que queiram fazer alguma indagação à senhora. A senhora pode... A senhora pode... Dona Elisabeth, isso eu só lhe dizer. A senhora é enfermeira, é ex-vereadora da cidade encruzilhada... Sou vereadora. É vereadora, exercendo ainda o mandato que ainda não foi concluído. É... E... No ano de 2011, houve um conjunto de denúncias, que foi do conhecimento da imprensa de uma maneira geral, do suposto envolvimento da senhora na adoção ilegal de crianças. Isso foi uma denúncia apresentada pelo Ministério Público e os fatos se desenrolaram a partir daí. Houve, inclusive, periodicamente interrupção do seu mandato e uma série de outras coisas. Então, nós, da CPI, recebemos esse material por uma série de entidades lá da Bahia, do próprio Ministério Público, a solicitação e, por isso, a razão da sua convocação a esta CPI. Então, nós estamos lhe dando a oportunidade da senhora exercer a sua defesa sobre estes fatos que são do conhecimento público e, com certeza, são do seu conhecimento. Então, eu lhe passo a palavra para a senhora fazer as considerações que a senhora julgar necessário em favor da sua defesa. O que eu tenho a dizer a todos vocês, deputados, e aos demais que aqui estão, é o seguinte. O conhecimento que eu tenho até o momento, que eu vou sair de informar os deputados e aos convidados que eles se encontram, é o seguinte. Eu estive, sim, participei de algumas doações, inclusive quatro doações, que eu tenho conhecimento que foram as doações legais, feitas com juízes, advogados e as mães que eu não acompanhei até o fórum, mas eu tenho conhecimento que foram os legais, sim. Só até aí o que eu sei. Enquanto o fato de alguém dizer que eu recebi dinheiro, eu não recebi nenhum real e não tenho interesse para isso, porque fiz isso na época. Eu já era vereadora e também, nem se não fosse vereadora, não tenho esse tipo de necessidade, graças a Deus, porque sou uma pessoa que trabalha desde os 30 anos de idade e gostaria de deixar claro também que isso, para mim, que sou uma pessoa evangélica, nem se não fosse evangélica, eu acho que isso é uma forma que nenhum ser humano deve fazer. Bom, a senhora teria mais alguma coisa, esclarecer nessa API? Não. Só isso. Tá certo. Eu agradeço a sua colaboração, dona Maria Elisabeth, e eu faculto a palavra aos senhores deputados e deputadas e concedo a palavra ao deputado Severino Ninho, para fazer as suas considerações. Senhor presidente, senhora relatora, senhora Elisabeth, colegas deputados, a senhora vereadora, a quantos mandatos, dona Elisabeth? Só esse mandato. Esse é o seu primeiro mandato. Esse é o primeiro. Qual o partido que a senhora... PSDC. PSDC. A senhora foi eleita por esse partido? Não, eu fui eleita no PRP. PRB? Isso. B de bola. PRP. P. Partido... Republicano. Republicano Popular Progressista. Isso. A senhora disputou a reeleição? Não foi, assim, uma disputa, né? Só me candidatei porque eu também não estava em condição física. E aí, só concorri mesmo que eu concorrei. Pelo que eu entendi, a senhora reconhece que, de alguma forma, participou dessas adoções. A senhora disse que foram... a sua atitude foi dentro da lei. Ou seja, a senhora entende que a sua atuação foi legal. Qual foi a sua participação nessas adoções? A senhora procurou as famílias que queriam adotar? Procurou as famílias que iriam doar as crianças? Qual foi a sua participação? Não procurei as famílias porque elas iam na minha casa. E as famílias também... As famílias que iriam adotar ou as que queriam doar? As que queriam doar. Iam na sua casa. É. E as famílias que elas conheceram, eu não... São pessoas mesmo de lá do município e outras da região próxima. As que doaram e as que adotaram são do município. São do município também. As que receberam, as crianças, quanto... Se não me engano, tem uma das mães que fez a doação, que adotou, que adotou a filha para a patroa dela. Ela já morava com essa pessoa. E a senhora, no dia da adoção, foi... Acompanhou as famílias ao fórum da cidade? Não, nem... Não acompanhei ao fórum. Me responda uma curiosidade minha. Por que as famílias que queriam doar as crianças procuravam a senhora? E não ir diretamente ao juiz ou ao órgão? Não, exatamente. Sabe por que não ir diretamente ao juiz? Porque lá, a juíza de lá sempre é uma juíza... Como é que se diz? Ela não fica lá sempre. É substituta. Então, ir lá onde eu moro, que é um povoado, é um distrito, para ir até a cidade encruzilhada, fica 40 quilômetros, se não me engano. E a maioria das mães, que quando elas querem doar os filhos lá, elas sempre procuram as pessoas. Não sou eu que elas procuravam. Procuram outras pessoas. Quando elas não conseguem doá-las, elas vão para outros lugares e procuram outras pessoas. Eu não tenho conhecimento de quem elas procuram e isso não faz parte. Porque tem gente também, muitas dessas mães que adoram os seus filhos, são pessoas que convivem lá, são minhas amigas, que moram, são vizinhas. Outros moram próximo lá onde eu moro. Além de... Eu sei, eu já fui vereador da minha cidade, Igarassu, Pernambuco. Além de a senhora ser procurada para esse fim, que outros fins a senhora é procurada pela população da sua cidade? Que outros pleitos, que outros assuntos as pessoas procuram a senhora? Sua cidade tem quantos habitantes? São dezesseis. Dezesseis mil habitantes. Dezesseis mil habitantes. Fica em que região? Fica Sertão? Fica em uma cidade... Fica na divisa de Minas com Bahia. Na divisa interior. Interior. Em que outros assuntos a população procura a senhora, para a senhora intermediar ou resolver? São vários assuntos. São questão de falta de alimentação, são para passar no médico, para ir ao médico, são para procurar igrejas, também para ir para a igreja. Ou mesmo para ser levada também a procurar famílias que estão morando distante, que elas querem procurar as famílias. Muitas vezes eu faço isso. Levar para registrar os filhos. Mas a senhora, tudo bem, a gente que já foi vereador, entende esse papel que o povo passa para o vereador... Uma função que não é da gente. Exatamente. E o que a senhora tem a dizer dessa... A senhora foi ouvida na CPI do desaparecimento de crianças e adolescentes em 2010. Foi ouvida, sim. O que a senhora tem a dizer quanto a essa... Não vou dizer suspeita, mas esse seu envolvimento nesse caso. Por que a senhora foi envolvida? Eu não tenho isso como envolvimento, senhora me desculpa. Eu tenho isso como... Para mim, o senhor pode pensar o que o senhor achar, o que o senhor quiser. As pessoas podem me pintar, da maneira que elas quiserem. Mas o que eu digo ao senhor é o seguinte, é porque... Dessa maneira, eu acho que eu não fiz bem só pela mãe. Porque eu conheço várias dessas crianças que foram adotadas. Inclusive, tinha muitas delas que tinham um problema sério de saúde. Tá bom, senhor presidente. Obrigado. Deputado Luiz Couto. Eu consigo a palavra, a senhora, para fazer as suas... Seus questionamentos. Senhor presidente, em primeiro lugar, eu queria... Talvez, não sei se os dados da dona Elisabeth, CPF, telefone... Que ela pudesse colocar o endereço dela, onde ela mora... Seu... a identidade e seus dados, telefone, etc. Eu gostaria dessa informação. Tranquilo. Tranquilo. Pois não. Pode passar. Telefone de contato. Sim. É 3439-6324. Celular 99549150. CPF é 4436415515. A senhora é enfermeira. Sou tec enfermagem. Tec enfermagem. A senhora, desde quando a senhora exerce a... Tenho uns 16 anos. 16 anos. Isso. Antes de exercer a função, a senhora trabalhava em que? Eu trabalhava na zona rural. Zona rural. Isso. E trabalhar... E também... Trabalhava de pessoas idosas. Idosas. Isso. Muito bem. Aí, a senhora... Trabalhou como enfermeira... Como tec enfermagem. Trabalhei. Em hospitais, postos de saúde. Postos de saúde. Faço trabalho voluntário também, aos fins de semana. Certo. E essa ideia que a senhora disse de fazer com que casais que não tivessem filhos pudessem ter filhos, nasceu quando mais ou menos? Não entendi. Você poderia repetir a pergunta? Por exemplo, a senhora disse que tratou dessas questões como uma ajuda que a senhora queria fazer para casais que não tinham filhos, que as pessoas queriam doar. Não. Quando é que surgiu essa ideia? Não. Não são casais que estão aqui não têm filhos. Não? Não. Casais que já têm filhos também. Filhos. Inclusive, a minha família. Nós somos... Nós temos... Acho que mais ou menos uns... Minha família já veio de geração criando filhos dos outros. A senhora... Inclusive, eu morei com um casal de pessoas até os 15 anos. Sim. A senhora sempre morou em Cruzilhada? Nasci e criei lá. Tenho 49 anos. E como é que, além de Cruzilhada, a senhora esteve em Vitória da Conquista? Como? Esteve em Vitória da Conquista, a senhora? Eu estive em... Eu estou em... Eu vou em Vitória da Conquista todas as semanas, quase todos os dias. Claro, todos os dias. Isso. Eu queria ver o seguinte. A senhora é acusada de... É suspeita de participar de um esquema de adoção ilegal na Bahia. E o próprio Ministério Público tem... Por que a senhora disse que não fez nada errado? Por que a senhora... Primeiro, quando soube que havia... Havia da parte do Ministério Público um mandato para que a senhora pudesse ser presa, a senhora desapareceu. E por que que a senhora também não quer, por exemplo, informar as canções recorrendo à justiça para ficar calada? Por que que a senhora que disse que não teme, não fez nada errado? Por que essa preocupação em não querer falar aqui é sobre os fatos e também ficar foragida durante algum tempo? A senhora, por que a primeira vez eu respondi coisas que eu nem tinha falso? É... Sabe por que que eu não vou... não? Sim. Que eu não queria responder? Sim. Eu não queria falar? Sim. Porque a primeira vez que eu vim aqui fizeram perguntas para mim que até hoje eu não tenho conhecimento. Sim. Mas agora eu estou fazendo, a senhora pode responder ou não? A senhora... Não vou responder, sua desculpa. Tá bom. É um direito que a senhora tem. Mais uma vez, já informa de que... A senhora é acusada de vender recém-nascido em Cruzilhada. É... É... E... E... Há o fato de que a senhora foi denunciada por dois vereadores. O vereador Gileno Alvo dos Santos, do seu partido PSDC. É... O senhor estava preso e foi um dos primeiros a acusar a senhora em abril de 2009. A senhora... Por que a senhora acha que o seu Gileno Alvo dos Santos, vereador, fez acusação contra a senhora? Conheço o vereador? Conheço. E ele fez as acusações por uma forma política. Porque a gente era adversário político. Ele queria a presidência da Câmara na época. Foi na minha casa. Me ofereceu 70 mil reais. Eu não aceitei porque eu era de um outro partido. E também tinha interesse de trabalhar junto com a prefeita. Que trabalha até hoje. E... E eu gostaria de perguntar ao deputado se... Por que não... A senhora responde. Sim. Não perguntar. Não, vou responder ao deputado porque... Que o município até hoje nunca fez uma denúncia aí. Porque ele mata pessoas indefesas. Já teve... Já deu tiro na rua. E essa é o outro... Nós estamos investigando o tráfico de seres humanos. E por que não denuncio? Se a senhora quiser, a senhora pede ao Ministério Público... Exatamente. ...para que possa solicitar a investigação sobre esse caso. Mas eu queria saber... Também tem mais outros fatores que... Mas eu quero que a senhora responda sobre tráfico de seres humanos. Não tenho conhecimento de tráfico de crianças. Pronto. E a senhora conhece o vereador Roberto Virgis Moura, do PTB? São os dois vereadores. Isso. Certo. E ela... E ele fala de que além da senhora... É... Ou seja... É... Ter esse tráfico de bebês, a senhora... Também recebia valores que variavam de 100 a 400 para doar... A senhora pagava... É... Para essas pessoas. Porque esse vereador também é seu inimigo? É isso. Inimigo, rival. Pronto. A senhora conhece a dona Tânia Silveira? Tânia Silveira? Tânia Silveira? Não. Não conhece a delegada substituta? Não foi ela que... Tânia Silveira? Tânia Silveira. Tânia Silveira. Delegada substituta de Encruzilhada. Quase não conhece. Não conhece. Não conhece? Pronto. Então, pergunto. É... A informação, dona Elisabetta, de que a senhora aliciava já as mulheres grávidas. Ou seja... E dizia, olha, você não tem condição. Depois, quando nascer, já tem gente para que você não tenha condição de criar. É... O que a senhora fala dessa situação? A senhora tinha contato com as mulheres grávidas e as... Eu aliciava as mulheres grávidas? Sim. Para que elas pudessem doar os filhos. Não tem conhecimento desse fato. Não tem conhecimento. Senhor presidente... É... 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 A informação que nós temos, senhor presidente, é que... A matéria que foi, inclusive... Participou... É... Lá no... O repórter do SBT... Diz o seguinte, que casais ricos queriam adotar crianças e, por isso, procuraram a nossa vereadora Elisabetta de Abreu Rosa para que ela pudesse conseguir filhos para que esses casais ricos pudessem adotá-los. A senhora parece que, na informação aqui, a senhora admite que houve três casos em que a senhora ajudou a que essas pessoas, essas crianças pudessem ser adotadas por casais. A senhora confirma isso? Eu acabei de dizer para o senhor que essas pessoas que adotaram esses filhos para esses casais já moravam com eles, já trabalhavam quando elas não tinham filhos em São Paulo. Sim. E elas conheciam eles. Sim, mas a senhora... Aqui diz aqui. Maria Elisabetta, PRP, confirmou participação em pelo menos três casos de aliciamento de grávidas e adoção ilegal de recém-nascido no Instituto de Vila do Café, zona rural de Encruzilhada. Desconheço tal fato. A informação também, presidente, é de que a senhora Elisabetta buscou, entre as mães de encruzilhada, crianças bonitas e de pele clara para atender a solicitação de clientes do estado de São Paulo. Que a senhora dê essa acusação. Senhor deputado, eu não tenho superstição com cores e eu não gostaria que isso me ofende, até o senhor me dizer isso. Não, eu estou apenas colocando que foi a denúncia aqui, eu estou apresentando, para que a senhora confirma ou nega isso aqui. Não, desconheço. Pronto, desconhece. A senhora sabe que, como vereadora, que existe um cadastro nacional de adoção. Então, alguém que é adotado tem que se cadastrar e é feito todo um processo. Ou seja, pelas denúncias que foram, que a senhora cercava as mulheres gestantes com situação financeira precária, oferecendo em troca, emprego e promessas de ajuda financeira. Essa denúncia a senhora nega ou a senhora confirma? Eu gostaria que o senhor fizesse a primeira pergunta para mim, por favor, no cadastro nacional de adoção. Primeiro, se a senhora sabe que existe um critério no cadastro nacional de adoção. No nosso município, ainda não. Mas tem nacional. Nacional. Cadastro nacional. Então, mas a gente tem que ter um órgão que a gente possa procurar. Certo. Mas e como é que a senhora oferecia? Aí, não sei, que a senhora cercava as mulheres gestantes com situação financeira precária, oferecendo em troca o emprego e promessa de ajuda financeira. Desconheço. A senhora nega a afirmação de uma mãe que diz que lhe entregou o filho devido à promessa de ajuda e melhoria de vida? A senhora nega ou confirma? Não, não conheço. Não. Não conheço. E que logo depois entregou a criança, a senhora passa na rua e nem olha para ela? Foi isso que uma das mães disse. Depois que minha filha, o filho, foi entregue, parece que eu sou uma desconhecida. O que a senhora diz dessa denúncia? Não sei de quem essa mãe foi da palavra, não conheço. Como negar as imagens do programa Conexão Repórter, que mostra a senhora e uma agenciadora de São Paulo negociando as vendas dos próprios filhos por 50, por 100 reais? Essa pessoa só está dizendo que chegou em Vila do Café a mandado do vereador Roberto Moura dizendo que era de uma ONG. Não foi para negociar criança, não sei. No programa exibido em 24 de maio de 2010, foi mostrada a senhora negociando com a produtora do programa um bebê que nem havia nascido ainda, cujo nome da mãe é Amanda Pereira. A senhora conhece a senhora Amanda Pereira? Essa Amanda é funcionária do ex-vereador, inclusive, não conhecia ela no início. Ela apareceu em casa a primeira vez que eu vi com ele. Não conheço. Amanda Pereira, de apenas 20 anos, em uma conversa que a avó da criança diz que está tudo certo para a doação. É, ou seja, na realidade as imagens estão lá. A senhora pode até negar aqui e dizer, mas as imagens são claras. É, ou seja, e... A jovem Amanda Pereira disse ao promotor Márcio Neves que foi induzida pela senhora a entregar o filho e que ela não queria doar o filho. O que é que a senhora diz? Essa Amanda nunca doou ao filho, doutor, deputada. Quer dizer... Ela nunca fez a doação. Quer dizer que o seu promotor Márcio Neves está mentindo? Não, eu disse que ele está mentindo. Eu disse que ela nunca fez a doação de filho. Pois é, mas ela disse ao promotor e foi estar registrado. Se fez, eu não tenho conhecimento. Então, o quê? A senhora conhece o médico Edson Sanches? Não, não conhece. Não conhece. Segundo a denúncia, ele faz o parto e prepara o registro da criança de acordo com os nomes dos pais adotivos. Sr. Presidente, inclusive, é bom fazer um requerimento também colocando o Sr. Dr. Edson Sanches. Essa denúncia é de muita gravidade. Ele faz, segundo a denúncia, ele fazia o parto e preparava o registro da criança de acordo com os nomes dos pais adotivos, cobrando pelo serviço o valor de R$ 4.500. Dados esses que são informados por... O que vem para a lei, que é a senhora Elizabeth e a agenciadora de São Paulo, é que informava esses dados para que o médico pudesse e já sair, não como filhos daqueles casais. E o caso da senhora Adeildes Maris. A senhora conhece essa senhora? Adeildes? Conheço a Adeildes, é da minha igreja. A gente frequenta a mesma igreja. Encontro com ela todos os dias de culto. Certo. Pela denúncia que nós temos aqui, estamos colocando só o que tem a denúncia. Ela afirmou que a senhora daria para ela uma cirurgia em troca da filha dela. O que a senhora diz dessa denúncia? Nega? Confirma? Ela fez a cirurgia sim, agora. Porque essa cirurgia do coração é uma cirurgia que a gente é aguardada pelo SUS e não foi em troca de criança. Ela deu a filha, não só esse filho, ela tem doado. Para a família dela mesmo, inclusive para o tio dela. Senhor presidente, eu pergunto agora, a senhora conhece a senhora Cláudia Ramos? Não. Cláudia Ramos era grávida em cinco meses e foi mais uma das grávidas aliciadas pela vereadora, segundo a denúncia, que procurou a gestante informando-lhe que o casal de fora, que não podia ter filhos, tinha interesse em criar a criança quando essa nascesse. Segundo o promotor, como recompensa, Beth prometeu a Cláudia que o casal, por ser bem de vida, ajudaria ela e permitiria que a mesma sempre pudesse ver a criança e ter notícias suas. Em abril de 2007, cedendo a proposta da vereadora Cláudia Ramos, entregou o seu filho. Outra grávida abordada por Beth foi Amanda da Silva, que aos oito meses de gestação recebeu proposta para entregar o filho que estava prestes a nascer. Lembra Márcio Neves, o promotor que é o defensor da sociedade e que registrou tudo isso aqui no seu relatório. De acordo com ele, o promotor Márcio, Beth procurou a Amanda prometendo-lhe um emprego de doméstica em São Paulo, chegando a apresentar a Amanda duas mulheres, das quais uma disse que ali estava por causa da criança. Nessa ocasião, ressalto um membro do Ministério Público, foi oferecer dinheiro à gestante para que ela realizasse os exames médicos necessários e comprasse tudo o que necessitasse. Então, Sr. Presidente, esses são dados que estão nas denúncias feitas contra a Sra. Elisabeth, como a mesma está, não quer responder sobre isso aqui, que tem o direito também de ficar calada. Eu, depois que V. Exª fizer as perguntas, eu voltarei a fazer outras perguntas. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Luiz Roto. Nós, eu vou passar a palavra agora para a próxima inscrita, a nossa relatora, a deputada Flávia Moraes, para fazer as suas considerações, a nossa, a vereadora, por nome do deputado. Bom dia, presidente, deputados presentes, assessores, imprensa, Elisabeth, que se faz presente aqui, nessa nossa audiência de hoje. Queria fazer algumas perguntas para a senhora. Eu sei que esse momento é um momento difícil, mas nós gostaríamos que a senhora respondesse com muita naturalidade. A senhora conhece os procedimentos de uma adoção legal? Eu tenho pedido orientação ao advogado, eu tenho orientado, sim. O que a senhora pode dizer sobre isso? Como que é feita uma adoção legal no conhecimento que a senhora tem? Pelo menos lá no município, a gente vai até o conselho tutelar, procura o conselho. Aí a mãe, muito com o conselho, que vai até o fórum, procura juiz, advogado e a gente faz o processo. E a senhora tem uma boa relação com o conselho tutelar do município? Tenho. A senhora tem alguns parentes no conselho tutelar? Tenho. Quem são? Tenho sobrinha, tenho filho, tenho amigos também que trabalham lá, colegas até mesmo. A senhora foi enfermeira, sem vereadora, é enfermeira até hoje? Técnica ou enfermeira? Técnica. Técnica, né? A senhora atua no hospital municipal? Não, eu trabalho em posto de saúde. Em posto de saúde. A senhora acompanha o pré-natal das grávidas no município? Não, não foi eu que acompanho o pré-natal. A que acompanha o pré-natal é a enfermeira-chefe da unidade. A senhora não acompanha dentro do posto de saúde, em nenhum momento? Eu trabalho em sala de vacina. Ah, sala de vacina. Eu trabalho no posto de emergência. O pronto-socorro. A senhora falou que três crianças foram adotadas legalmente e isso é o que a senhora acompanhou dos processos de adoção. Até onde eu sei. Isso. Qual o nível de acompanhamento que a senhora teve nesses processos? O acompanhamento que eu tive, que eu falo que eu tive, só em questão de... E fui uma vez. Bom, ela foi com uma só até o fórum. Levei, deixei lá com a advogada e ela ia falar com a juíza. Essa mãe queria adotar ou mãe que estava doando o filho? A mãe que queria adotar para uma ex-patroa dela. Queria doar para a ex-patroa, né? Inclusive, hoje mora mãe e filha com a patroa. Como que a senhora localizava as famílias que recebiam essas crianças? Não localizava. Elas iam até a minha casa. As mães que queriam as crianças também? Iam. Mesmo de... Só do município ou de outros? Só do povoado. A senhora tem filhos? Tenho. Tenho três filhos, duas netas e crio duas meninas. E tem uma ONG que se colocou à disposição para ajudá-la, conhecendo o trabalho da senhora. Qual era o nome dessa ONG? Essa ONG foi essa que eu acabei de responder. Que chegou essa mulher mandando pelo vereador, que até hoje eu não sei que ONG era essa. Alguma mãe que a senhora intermediou a adoção, se arrependeu depois e voltou, querendo a filha de volta? Se arrependeu, nunca me procurou, para dizer. A senhora continua tendo contato com essas mães? Uma dessas mães até trabalha na minha casa, uma vez por semana. Se a gente faz um trabalho voluntário, ela me ajuda. Todas elas são lá do distrito da minha igreja? Estão lá do distrito da minha igreja. Duas são da minha igreja. Tem uma das mães, do depoimento que nós recebemos, que alega que entregou sua criança para uma mãe que mora em Ipatinga, Minas Gerais. Inclusive, ela fala que não conhece esse local, ela conhece o nome provavelmente no processo. A senhora não conhecia esse casal nem ela, apenas fui chamada para fazer o parto dela, que aliás foi até dentro de um banheiro público, no mercado, numa praça lá, eu fui e fiz o parto dela. Quando terminou o parto, levei ela até o posto, porque não era o meu dia de plantão, deixei ela lá e lá ela já conseguiu. Com a mulher que ela trabalhava, esse pessoal eu não conheço. Então, além da vacina, a senhora atuava também em outras áreas no posto. O que mais a senhora fazia no posto? Eu trabalho só de vacina e trabalho no pronto-socorro e também cuido de pessoas nas casas, pessoas que têm dificuldade de locomoção, eu vou até lá, dou banho, cuido. Então, a senhora acaba que tinha contato com grávidas também, no trabalho da senhora, no dia a dia? A gente encontrava no posto, sim. Inclusive, a senhora chegou a fazer um parto? Não, faço parte até hoje, mas quando não tem, porque onde a gente mora é um pouco na hora, como eu acabei de dizer. Até chegar ao hospital, são uma hora e vinte minutos e não tem ambulância, todo momento que elas precisam. Só a senhora que faz parte no posto? Lá no posto, é. Então, lá no distrito, os bebês que nascem lá, a senhora faz a parte? A enfermeira também me ajuda, ela faz também, quando eu chamo. A senhora que chama? Se não chamar, a senhora faz. Então, a senhora faz... O que acontece que não é chamar, porque tem parte que não dá tempo. Tem 15 dias mesmo que eu fiz um parto, meu marido, meu esposo que me ajudou a fazer. Na opinião da senhora, qual que é o risco que tem de uma adoção ilegal? O que pode acontecer quando acontece uma adoção ilegal? A senhora sabe, quais os prejuízos de uma adoção ilegal para a criança, para a família? A senhora poderia falar no pensamento da senhora? Entendi a pergunta. Quando uma adoção é feita ilegalmente, eu não estou falando que a da senhora foi. Quando acontece uma adoção ilegal, que não passa pelo juiz, que não passa pelo advogado, adoção que uma criança é levada para outra família. A senhora poderia me dizer, na opinião da senhora, quais os riscos que esse tipo de adoção tem? Na minha opinião, eu acho assim, que como é que a gente vai dar uma criança para... Tem endereço, sem ter... Sem conhecer o casal. E como é que a gente vai saber como tem essa criança? Se realmente ela está bem ou não. E o sofrimento da mãe, se caso não foi feito, é legal, a qualquer momento ela pode atender a criança. Essa mãe pode chegar e buscar, pegar de volta. Essas crianças que foram, que a senhora ajudou, intermediou para fazer a adoção legal, elas todas moram lá? Moram. Se possível, passa o telefone de todas elas. Essas intermediações aconteceram antes da senhora ser vereadora? Só enquanto enfermeira do distrito? Não, antes teve uma antes também. Inclusive, eu tenho uma questão de companheira, porque ela mora, nós moramos na mesma rua. E ela é a minha companheira de viagem, de me ajudar com pessoas quando eu preciso. Essa foi antes. Só poderia dizer o nome das crianças que a senhora intermediou? Eu lembro de... Eu lembro de a mãe chamada Paula. E a menina chamada Sofia. E as outras duas? As outras eu não lembro o nome da criança, mas... E da mãe? Mas elas não moram lá ainda? A senhora não falou que as outras duas moram lá ainda? Tem, mas só que eu não lembro o nome assim. Elas... Quantos habitantes tem o distrito? Chega a 16 mil, quando? Grande? É. Ah, lembro de... Lembro. Lembro de outra criança também. A mãe se chama Vanilda e o filho se chama Enzo. E a outra, a senhora lembra? A outra... Não lembro. Essas duas moram lá até hoje? As crianças moram lá também? As crianças viajam sempre. Quase não ficam lá. Essas mães viajam. Inclusive, um era... Era esposo de um ex-juiz aposentado que mora lá. Ele viaja muito pro Rio. Ele quase não fica lá. Então, não mora lá. É. Tem fazenda. Trabalha lá, tem fazenda, mas mora no Rio, né? Tem fazenda, mas fica nas férias aí, traz a criança pra aqui e depois volta pra lá de novo. E a outra, a Sofia? A Sofia mora com a patroa da mãe, em São Paulo. A mãe... Mora em São Paulo. Também não mora lá. Não, agora eles estão em São Paulo. Ah, a senhora falou que eles estavam morando lá, então eles estão morando em São Paulo, né? É, foram pra São Paulo. Não sei se ainda continua em São Paulo. Eles tinham viajado pra lá. E o terceiro, a senhora nem lembra, mas... Não lembro. Essas mães que procuraram a senhora pra entregar os filhos, com certeza estavam em estado de extrema vulnerabilidade, dificuldade financeira. A senhora, como vereadora, se é uma pessoa que sempre gostou dessa área social, ajudou um pouco essas mães naquele momento? Não, no momento... Deu alguma ajuda? No momento, eu não dei ajuda. Porque elas... Na verdade, elas não pediam ajuda. Não dei ajuda. Quando a senhora ajudava a intermediar essas adoções legais que a senhora fez, a senhora tinha um contato com a juíza? Essa juíza que adotou, um dos juízes foi o que adotou, foi o que trabalhava lá nessa região? Essa juíza trabalhava lá. Ela foi uma das que adotou, né? Foi. E ela participou dessas outras duas adoções também? Não, cada vez que tinha uma adoção, tinha uma juíza diferente lá, porque lá a juíza é substituta. E as outras eu não acompanhei, eu não tenho, não sei nem quem era a juíza na época. Porque não era todos os dias que eu estava lá na audiência que tinha com elas, né? E essas famílias que procuravam crianças pra adotar, alguma delas ofereceu alguma ajuda pra senhora? Não. Até o momento, elas não ofereciam porque elas também sabiam que o meu interesse não era de receber nenhum tipo de ajuda. Essa prática de doação de filhos das famílias carentes lá da região é uma prática comum? Acontece muito? Lá no município, lá é pela carência mesmo, assim. Quando elas não conseguem doar, pra outras elas deixam com o vizinho e saem por aí e deixam lá. Lá tem muita criança dessa forma. Que não conseguem. E a senhora conseguiu ajudar só três? Na época foi, porque quando aconteceu isso, aí... Foi na época que surgiu aquele povo que começou, assim, tipo, eles estavam confundindo as coisas. Então, eu achei melhor me afastar. A senhora parou de fazer esse tipo de... Tá bom, Landa Elizabeth, presidente, é só isso. Obrigado, deputada Flávia. Queria registrar o presença do deputado Amaury, presente aqui na nossa, Amaury Teixeira, na nossa CPI. E eu vou passar a palavra agora ao deputado Paulo Freire, que está inscrito para fazer as suas considerações. Depois eu vou fazer algumas indagações, depois o deputado Severino Ninho e o deputado Amaury, em seguida. Senhor presidente, colegas deputados, deputadas, eu gostaria, nesta oportunidade, de fazer algumas perguntas aqui à senhora Maria Elizabeth. Maria Elizabeth, Maria Elizabeth, a senhora é vereadora na cidade de Encruzilhada, é isso? É isso. É o seu primeiro mandato, não? Isso. Primeiro mandato. A senhora é nascida na cidade de Encruzilhada? Sim. A sua família é grande nessa cidade? Todos vivem nessa cidade? Com certeza. A senhora diz ser evangélica. Sou. Há quanto tempo a senhora é evangélica? Dezoito anos. Sua família também é evangélica? Há uma boa parte. E eles frequentam a mesma igreja que a senhora? Uma parte na mesma igreja, outras na outra igreja. Aqui na minha relação tem alguma informação dizendo sobre essa ONG. Essa ONG que foi indicada para a senhora pelo membro do Conselho Telar, chamado Daniel, é isso? Daniel, membro do Conselho Telar, que indicou para a senhora essa ONG para lhe ajudar nas doações, nessa doação de... é isso ou não? Ele foi junto com o vereador, mas só que ele não me apareceu com essa ONG, não, e ele está afastado do Conselho. Esse Daniel está afastado do Conselho? Ah, desde quando começou, ele foi afastado. E por que ele foi afastado? Porque a gente procurava ele, eu corri muito atrás para ver quem era essa pessoa que ele mandava na minha casa, quem era essa mulher que ele mandava procurar, então ele acabou afastando a casa. Não está mais no município. E essa ONG atua somente em doações de criança ou ela tem outra atividade? Não. A senhora pode falar alguma coisa desta ONG? Eu não conheço a ONG, não tive informação de quais os atos que ela atuava. Ele que indicou, junto com esse vereador, só que não tive informação nenhuma. A senhora trabalhou, pelo menos, na doação destas três crianças. Depois de tudo isso que aconteceu, a senhora disse que se afastou, não é? Por causa dos problemas, estavam confundindo as coisas, a senhora se afastou. Depois disso, algumas pessoas, mais outras mães, outras famílias, que procuraram para que a senhora também ajudasse em doações? Continua procurando até hoje. E qual é a sua procedência nesse caso? Eu mando elas procurarem um conselho tutelar, ir até o fórum e procurar juiz ou promotor ou quem seja. A senhora não acompanha mais as pessoas ao conselho tutelar, nem ao fórum? Não. Então, a senhora deixou de atuar nessa área para ajudar como uma vereadora na cidade? Deixei de ajudar para a doação, essas três. Mas o que elas precisarem que eu puder, eu estou aí para me ajudar. Não sei para prejudicar elas nem a mim. A senhora começou a ajudar essas pessoas depois que a senhora eleita a vereadora? Ou antes, através de alguma ação social da igreja? Não sei se tem isso. Não, tem. A senhora trabalha nessa ação social da igreja? Uhum. E nessa ação social da igreja, qual é a sua atividade nela? Não, lá na igreja não tem ministério. A minha igreja não tem esse ministério para fazer esse tipo de trabalho. Lá, cada um que pede orientação para Deus e ajuda quem achar que tem necessidade. Bem, senhor presidente, eu volto depois com algumas outras perguntas. Muito obrigado, deputado Paulo Freire. Eu queria fazer só alguns esclarecimentos que para mim ainda ficaram. Eu passo logo em seguida a deputada Mauri e depois o deputado Severino. A senhora já respondeu algumas coisas que me motivavam a indagação. A senhora falou que a população de Encruzilhada é 16 mil... Não, em Vila do Café. Ah, em Vila do Café. Em Vila do Café. Em Encruzilhada, a senhora tem ideia de quanto? Com a Encruzilhada, chega lá em Vila do Café, é um distrito de Encruzilhada. Sim. Então, junto com a Encruzilhada, chega em torno de uns 26 mil, por exemplo. Ah, 26 mil é a população de Encruzilhada. E Vila do Café, pois é, o município todo. E Vila do Café, que é um distrito de Encruzilhada, em torno de 16 mil. É isso? É, 16 mil. É. Então, 26 mil é o município e o distrito de Vila do Café, em torno de 15, 16 mil. Não, desculpa. Vila do Café não são 16 mil. São 9 mil e poucos habitantes. É, eu, é... Não chega a 30 mil, não. Eu me equivoquei que chega em torno de tudo a uns 16 mil e poucos. Então, deixa eu só... É, desculpa. Não, tudo bem. Fique tranquila que nós estamos... A senhora, deixa eu reproduzir aqui. A senhora, o município de Encruzilhada, o município todo, a senhora diz que tem em torno de 16 mil, é isso? Isso. E havia o distrito da Vila do Café, que é o principal distrito de Encruzilhada, em torno de 9 mil. 9 mil. E o restante do município, então, seria em torno de 7 mil. Por aí. Mais ou menos. É. É esse o desenho. Portanto, o distrito de Vila do Café é o principal distrito, é a principal população do município de Encruzilhada fica no distrito de Café. E, deixa eu lhe perguntar, é... Pelo depoimento que a senhora teve, pelas informações que nós temos aqui também, esse município de Encruzilhada e também o distrito da Vila do Café é um município muito pobre. Qual é a economia? A senhora tem ideia de qual é a economia? A senhora foi vereadora lá, deve ter informações, assim, a grosso modo, sobre isso. Qual é a economia do município? Qual é a realidade social e econômica do município? A senhora pode nos dizer, mas... O senhor quer dizer a renda, que o pessoal... É a renda, a condição social, econômica, qual é a atividade econômica, além de comércio? Do que é que vive o município de Encruzilhada ou o distrito da Vila do Café? O distrito de Vila do Café vive de colheira de café. Sim. Que é de ano em ano. São três meses a colheira. E essa é a principal atividade econômica do município. E é o município... E é um município muito pobre? Muito pobre. Muito pobre. Em geral, é muito pobre. Gostaria até de pedir aos deputados que olhem para o nosso município. Que é um município carente, tem muitas famílias carentes. A gente não tem médico, não tem... É uma calamidade só. É. Muito bem. E, portanto, se eu tiver errado, foi o que eu entendi, a senhora, por favor, me corrija. A senhora teria dito aqui que, por conta, talvez, dessa realidade de pobreza, de carência, né? Esse costume de doação de crianças, de filhos, dentre essas famílias é muito comum. E eu imagino que essa doação seja para famílias que tenham condições um pouco mais favoráveis. Com certeza. Famílias que estejam mais em condições... Porque eu pergunto isso, a senhora relatou aqui, de pessoas da mesma faixa econômica e social, adotando crianças de outras famílias. Então, quer dizer, se a condição é muito semelhante de pobreza, de carente, como é o que a senhora explica esse sentimento de adoção de famílias da mesma condição. Quer dizer, em vez de passar dificuldade ali, vai passar dificuldade aqui, ou vice-versa, assim. Pelos seus depoimentos aqui, já respondido por outros deputados, me consta que isso ocorre entre famílias da mesma condição social. Aqui a senhora explica isso. Por que se dá essa situação? Eu vou pedir para repetir, por favor, até... Senhora, eu estou em um pouco d'água. Se a senhora quiser aguardar um pouquinho, para a senhora se refazer, se a senhora está um pouco nervosa, pode... Eu vou repetir, eu vou já repetir para precisar, tá? Então, porque elas acham que a outra família tem mais condição do que elas, né? Acaba não tendo condição. Aí fica, cria aquele constrangimento entre elas mesmas, que elas acabam não tendo suporte. Então, elas buscam pessoas de fora, porque elas acham de pessoas de outras cidades, de outros lugares, que têm condição. Então, é... Porque, deixa eu entender, dona Isabel, me esclareça. A senhora disse assim, que é um costume, a senhora disse desde a primeira pergunta feita pelo deputado Severino Ninho, que é um costume esse processo de adoção. É uma coisa comum. Quer dizer, além da senhora ter participado disso, outras pessoas, é comum. Eu entendi desta forma, correto? E a adoção, sim. E a adoção só foi feita depois que nós fizemos, que eu ajudei essas três mães a adoar os filhos, fazer a adoção. Porque antes, não, elas davam os filhos de qualquer maneira, tá? Certo. Não queria nem saber. Pois é, mas deixa eu voltar aqui. Então, a senhora diz que é comum essa prática de adoção. A senhora diz, ao mesmo tempo, que é uma população muito pobre. A senhora diz, ao mesmo tempo, que essa adoção é feita de famílias pobres para famílias pobres. Também. E a senhora disse agora que, talvez por isso, quando elas dão para outra família pobre, elas constatam que a pobreza continua do mesmo jeito, não vai resolver nada, elas resolvem dar para a família de fora. Com certeza. Certo. Inclusive, eu conheço uma pessoa que tem nove filhos e agora acabou de pegar mais duas filhas da vizinha para cuidar. E não tem um salário em casa. São 17 pessoas em casa. E a senhora acha que elas pegam essas crianças, mesmo nessa situação, esse exemplo, por que razão? Porque as mães, muitas vezes, deixam o filho só e acabam se engravidando de novo, não tem condição de ficar nem com aquela que está. Imagina quando vier outra. Aí elas acabam adotando e aí não dão conta também e a situação fica quase do mesmo jeito. Pede para deixar uns dias. E esses dias... Vai ficando. Tem gente que fica até 15, 10 anos. E aí depois ela constata que também não dá conta e aí fica por conta de Deus. E aí a senhora diz que a partir dessa situação, essas mulheres, essas famílias acabam com a chegada de uma família de fora, com condições um pouco mais favoráveis, elas acabam então doando para famílias de fora. Não precisa nem ser de fora. Basta chegar uma família que tem um comércio, que tem um trabalho, que chegue para elas, que elas, por ali mesmo, já falam e vão deixar com a senhora. Certo. A senhora... E a senhora tem consciência disso? E a partir dessa constatação, a senhora começou a... A senhora já adotou duas crianças, é isso? Não, essa... Na sua... Inclusive essas duas que estão comigo, a mãe acabou de falecer, tem uns quatro meses. Isso. Antes de ir para o mestre, me pediu que ficasse com duas e deixou mais três com outras pessoas. Eu falei, mas eu não posso ficar porque eu já tenho duas aqui em casa. A senhora tem duas filhas biológicas? Não, eu já tenho um homem ou uma mulher que mora na minha casa, que tem mais duas crianças. Quantos filhos a senhora tem? Eu só tenho três, são todos três casados e moram na casa deles. Três biológicos? Isso. Já criados, já... Então, a mãe lá faleceu, quando a gente foi vendo fora o pai, que era o marido dessa pessoa que faleceu, não é o pai das crianças e aí está lá nesse dilema. Então, a senhora, o senhor entende, a senhora teve três filhos biológicos, já caminhados, casados, com a vida de cada um deles e está adotando dois agora. Não vou adotar. Vai adotar. A mãe... Está lá, eu não sei. Ah, a senhora ainda não sabe. A senhora está só cuidando deles por enquanto, porque a mãe faleceu e a senhora não sabe ainda o que vai fazer. Se vai adotar, se vai passar para o conselho tutelar. Tem um que mora comigo, que é a minha neta, que mora comigo. Sim, mas aí a senhora ajuda a criar. Ajuda. Eu crio desde que me nasceu. A senhora cria sua filha, sua neta, biológica. A... A idade dessas duas crianças, senhora? A menor tem oito anos e a maior vai fazer 17 anos. Essas duas que a mãe faleceu e que está com... Não, a mãe faleceu e deixou comigo. E tem três que estão com outra família. E tem mais essa, então eu tenho duas em casa. A senhora tem duas, uma é a sua neta e a outra é essa que é uma dessas quatro. Porque a mãe faleceu e a senhora... Porque como elas tinham idade de 17 anos, aí as famílias não querem. Só querem de oito anos assim. E essa de 17 está com a senhora? Está comigo. E a outra é a sua neta? A outra é a minha neta, tem oito anos. Certo. Bom, então, vamos voltar aqui. A senhora disse no depoimento na CPI que a senhora... Que as mães lhe procuravam. Para que a senhora ajudasse nesse processo de adoção. Não, não me procuravam. Elas continuam me procurando. Não, sim. Elas lhe procuravam e continuam lhe procurando. Continuam. E procuram outras pessoas também? Procuram outras pessoas. E as pessoas, vai aí, Beti, a gente faz o quê? Eu falo, ó, não vou fazer nada. Aí, quando a gente não faz nada, aí o que acontece? Quando você chega lá... Não, mas antes. Agora, a senhora diz que a senhora não faz nada por conta dessa confusão toda que deu. Exatamente. Mas antes da confusão, essas mães lhe procuravam. Eu imagino porque a senhora é vereadora, evangélica, é uma pessoa que é enfermeira. E motivada por fazer o bem, essas mães lhe procuravam. E a senhora tentava, digamos assim, vamos dizer, reduzir a dor dessas pessoas, tentando ajudar essas crianças, amenizar essa situação. E a senhora disse aqui também que, no caso dos dois vereadores que foram já citados aqui, foi por uma intriga política. Isso. E a senhora disse também que, além da senhora, essas mães procuravam, imagino, outras pessoas. Procuravam. Também. E eu lhe pergunto, por que que só com a senhora teve essa confusão? Veja bem, os dois vereadores, a senhora já disse, foi por questões políticas, eles, vamos dizer, plantaram uma casca de banana para a senhora escorregar, armaram o jogo e a senhora caiu. E as outras situações? Eram motivadas por quê? Porque, veja bem, nós temos aqui imagens do Conexão Repórter, que a senhora... E eu, veja bem, eu estou me reportando, admitindo a hipótese de que as imagens sejam verdadeiras. Se não for uma maquiagem, uma montagem, eu não estou falando dessa hipótese, que pode ocorrer também. Mas, não creio que seja o fato. A senhora é, nessa reportagem, a senhora flagrada, negociando, conversando, discutindo, acertando valores para o processo... Então, está tudo aqui. Outras situações em que a senhora é citada também, o caso da Adeides, que a senhora já se reportou, o caso da Amanda, o caso do Ademilson, várias situações e outras. A senhora atribui isso tudo uma armação para lhe prejudicar? A senhora contrariava, como vereadora, muitos interesses na cidade? Qual é a explicação que a senhora dá? A senhora já se reportou a dois vereadores. Mas, nós estamos vendo aqui, a senhora já admitiu, pelos diversos casos que a senhora respondeu, que há outras situações que a senhora operava. e admitindo, a senhora dizendo que é por uma situação de caridade, de sensibilidade social, tentava ajudar de alguma forma para reduzir a dor dessas famílias que, muitas vezes, desesperadas, recorriam a se desfazer de um ente familiar para poder até ver se essa criança conseguia comer todo dia, vestir, estudar, sei lá. Mas, eu lhe pergunto, aqui a senhora responsabiliza, fora o caso dos dois vereadores, para toda essa repercussão que teve lhe envolvendo, negociando valores de 100 reais, de 50 reais, depoimento de mães, de mães dizendo que a senhora chegou lá, ofereceu, negociou, ela deu, nunca mais viu, enfim. Tudo isso que já foi, de alguma forma, aqui citado por alguns que nos antecederam. Por que a senhora atribui isso? De qualquer forma, se eu responder o senhor, eu sei que é difícil só acreditar. Mas, eu nunca negociei nada. Mas, então, por que? A pergunta que eu faço é a seguinte, fora a situação dos dois vereadores, por que que toda essa confusão girou em torno da senhora e não de outras pessoas que a senhora diz que era comum na cidade, esse processo de adoção, de seguro aqui, cuida de um filho ali, cuida de uma criança ali. Aqui a senhora atribui toda essa confusão. A senhora perdeu o mandato provisoriamente, foi suspenso o seu direito de mandar, depois a senhora conseguiu retornar. A senhora foi presa. O Ministério Público, quer dizer, se fosse uma coisa, e aí, desculpe a minha senhora, se fosse uma coisa só dos dois vereadores, armada, a pessoa que foi lá estimular era a ex-assessora do vereador, tentando lhe incriminar por conta de uma disputa da presidência da Câmara. Eu já fui vereador, quatro mandatos, muitos aqui já foram. Isso é muito comum, está certo? Muito comum, essas disputas paroquiais, você muitas vezes exagerar e chegar ao ponto de incriminar uma pessoa, de tentar incriminar, para tentar demoniá-la diante da opinião pública. Enfim, isso tudo nós entendemos. Mas, o que me incomoda, dona Elisabeth, é que toda esta confusão não está apenas motivada por esses dois vereadores ou pelos prepostos desses vereadores. Aqui tem Ministério Público, tem Conselho Tutelar que denuncia, tem mães diversas, tem uma filmagem com o diálogo da senhora negociando, falando em valores, 100 reais, 50 reais. Aqui a senhora atribui toda essa confusão. Eu estou pedindo para a senhora fazer a sua defesa. O que eu sei é que eu só sei uma coisa, eu nunca negociei nada de valores com ninguém, e o senhor disse que se uma dessas pessoas era assessora dos vereadores, era funcionária, ele mandava me procurar. Sim, mas isto é um caso, são vários aqui. Os outros, a senhora admite... Eles passaram três meses com essas mulheres, para cima e para baixo, indo ao fórum. O promotor me chamou e falou, dona Elisabeth, a senhora, eles pegaram uma carona na árvore da senhora e fizeram todo esse reboliço. O promotor me disse isso. Qual o promotor? Doutor Márcio. Doutor Márcio. Mas esse promotor incrimina também? No início, ele me pintava como se eu fosse um monstro. Depois que ele viu a realidade, que ele me falou isso. Então, a senhora diz que tudo isto, promotor, conselheiro, mães, tudo isso é uma conspiração contra a senhora, motivada por esses dois vereadores. Um lugar pequeno. Você imagina, uma pessoa não mora em um lugar pequeno. São procurado por todo mundo daquele lugar. O que o senhor acha que a pessoa quer fazer? O que é mais é que deixar a imagem lá embaixo e acabar com tudo. Eu, eu, eu... Dona Elisabeth, veja bem. Eu estou querendo que a senhora me convença. Estou querendo o esclarecimento sinceramente, sinceramente. Eu já entendi que, por conta de uma disputa na Câmara da Presidência, a senhora era alinhada com a prefeita, pelo que a senhora disse, eu entendi. E eu suponho que o seu vereador adversário, o seu algoz, queria... é adversário. E era ex... A senhora, filha da prefeita, que nós somos colegas e companheiros trabalhando junto. Então, virou uma vorenca só naquele lugar. Pois é, eu entendo. Mas, é... Então, ele tentava lhe atingir. A filha da prefeita era vereadora também. Também. Então, o que não está batendo na minha... No meu quebra-cabeça... É... O que não está batendo na minha cabeça, se a senhora disse que essa prática era uma prática comum, portanto, exercida por diversas pessoas? Uma prática comum numa coletividade. Não é só a senhora que praticava esse tipo de gesto de caridade. Várias outras pessoas. A senhora disse aqui várias vezes. Se era uma prática comum, se este vereador contrariava o prefeito, o desinteresse da prefeita, da família da prefeita, e a senhora se alinhava. Eu pergunto para a senhora, para além desse caso da Amanda, que a senhora diz que é ex-assessora do vereador, tem várias outras denúncias. Várias outras. Eu pergunto aqui, a senhora atribui. A senhora diz, não, isso tudo é por conta da questão do vereador. Então, é... Olha, deputado. Diga. Eu não disse que a Amanda é assessora do vereador. Ela apenas trabalhava na roça dele. Ele tem roça de casa dele. Não, desculpe. Mas tinha algum vínculo. Muito. Era, vamos dizer, era de interesse da Amanda agradar as intenções do vereador, porque ela já tinha trabalhado, tinha amizade, enfim. Mas eu... Então, a senhora diz que o caso da Amanda foi por quê? E os outros casos? E a gravação? A senhora diz que aquela gravação foi montagem? Eu acredito que sim, porque eu me vi naquela filmagem com uma roupa que eu nem nunca tive na vida. Eu nunca, nunca vesti. Aquela... Elisabete que aparece ali naquela reportagem que foi para o Brasil inteiro, a senhora diz que não é a senhora. Não, sou eu. Mas eu quero saber de que forma que ele me levou. Porque eu estou sentada na casa da mãe da Amanda. Se eu nunca fui, não conheço aquela gravação. Mas eu digo, aquela senhora, com aquela vestuária, e aquela vestuária não era a sua. Não, sentada na minha casa, sentada na minha casa, sou eu. Sim. Mas eu estou dizendo aquela, que na casa da mãe da Amanda. Tem três imagens para a senhora. Concorda? A senhora diz que uma das imagens não é a senhora. Não. Mas eu disse assim, porque eu nunca estive em casa de mãe de Amanda. Não conheço a mãe de Amanda. E como é que a senhora... Então, foi uma montagem? A senhora diz que foi uma montagem. Não sei explicar, senhor. E só os profissionais lá que sabem. Aquele vestuário também nasceu. Não, não. A senhora conhece a dona Bia? Bia. Então, essa que foi com o rapaz do conselho, dizendo que era da ONG. Então, explique essa situação da Bia. A senhora pode... Não, ela disse que era da ONG. Só que quando ligou para a minha casa, estava vendo o pessoal da ONG, que estava hospedado em um hotel, não sei onde. Eu não me lembro os fatos direito. Só sei que quando ela chegou em casa, ela chegou com a Amanda junto. A Bia. Então, a senhora conhece a Bia. Não, vi uma vez. Pois é, porque ela esteve na sua casa. Chegou na garagem de casa e conversou ali comigo. Eu falei, ué, já... Mas o que é que ela conversou? A senhora podia... Eu queria que a senhora detalhasse. Ela foi para a casa da Amanda. Sim. Conversou comigo, foi para a casa da Amanda e falou... Mas o que é que ela conversou com a senhora? Ela conversou comigo o seguinte, que ela era de uma ONG, que ela ajudava as pessoas. Que ela tinha interesse de ajudar naquele lugar. Então, eu comecei a chamar ela para ir para os bairros em parente para olhar. Só que na... Mas é que ela queria ajudar como? O que é que ela lhe... Ela disse que queria ajudar com... As famílias. Adotando crianças? Não. Ela disse que era com alimentação, que era com agasalho. E que... E aí, na hora, chegou a Amanda junto com... Chegou atrás dela e falando com ela. Como se conhecesse aí, ó... Então, ela não chegou junto com a Amanda. Ela chegou primeiro, conversou com a senhora, depois a Amanda chegou. Foi isso? Agora, no momento, eu não lembro se ela chegou junto. Se ela chegou junto ou se ela chegou antes? Eu sei que ela... Ela já tinha conversado, ela não vai, eu creio. A senhora não lembra se ela chegou junto ou chegou depois? Eu sei que ela já apareceu junto lá. Aí, eu falei assim, Ah, Amanda, essa mulher, você disse que estava vindo, que você tinha doado seu filho? Então, a Amanda já tinha comentado com a senhora antes que ela sabia aparecer. A gente andando no ônibus junto, ela comentou comigo. O que é que ela comentou? Que ia chegar uma mulher, na minha casa, que era da ONG, que o vereador tinha falado com ela, que essa mulher ia ajudar a família dela, criar os filhos, que ia levar ela para trabalhar com ela. e que ia adotar o filho dela. E pronto, foi a conversa. Aí, a Amanda chegou em casa, que eu lembro que eu disse para a Amanda, eu falei, Amanda, essa mulher que você disse que é, mas eu resolvi. Eu falei, mas ela já veio para isso? Você já foi no fólico e tudo mais, e agora é assim? Aí, ela saiu junto. Pedi à mulher da ONG, a ONG, a tal de Bia, para me acompanhar. Só que a gente desceu da minha casa até uma praça, e na praça ela sumiu. Do nada, ela desapareceu. Aí, com três dias depois, fiquei sabendo que ela estava hospedada em um hotel, junto com esses vereadores. Ela foi pedir ajuda para ajudar essas famílias carentes. Para me indicar as famílias carentes que tinha no povoado. Mas não falou de criança, de adoção, de nada? A Amanda disse que ia fazer uma adoção, que ia estar até com advogados e tudo mais, para fazer a adoção. Ela me disse isso, eu me lembro bem. A Bia ou a Amanda? As duas? A Bia. A gente vai montar uma ONG aqui, a gente vai ter... Dona Isabel, deixa eu entender, eu vou lhe repetir, porque a senhora está se contradizendo. A senhora disse ainda agora, que ela não falou em criança, não falou em nada, não falou em adoção. Era apenas para ajudar as situações carentes. Agora, a senhora está admitindo que a Bia e a Amanda, a Amanda já tinha falado sobre adoção, e a Bia, quando foi na sua casa, falou de adoção de crianças. E aí, vocês saíram para a praça, e depois ela desapareceu. Só que a Amanda saiu antes da gente. Saiu, falou para ela, ela está te esperando em tal lugar. Tá. E a Bia... Então, deixa eu só, a Bia chegou com a senhora, a senhora não se recorda o detalhe, se ela chegou junto com a Amanda, ou se a Amanda chegou depois. Não lembro se chegou. Pois é, aí conversaram com a senhora sobre isso, falando, inclusive, de crianças, de adoção, e depois a Amanda saiu e deixou a Bia lá. E a senhora disse para a Bia que ia procurar, saíram para a praça, e ela depois desapareceu, foi isso? A Amanda falou para mim no ônibus que ela estava, que ela ia fazer a adoção do filho dela para uma amiga dela, e que ia chegar, e que essa amiga dela ia trabalhar lá em Vila do Café. Seria essa Bia? Que essa, ela não sabia o nome da mulher. Ela disse que era uma mulher que ia chegar. Sim, mas depois a senhora constatou que era a Bia. Aí, quando a Bia chegou, aí eu não lembro se a Bia veio, se a Amanda chegou ao seguinte, chegou junto. Sim. E a... Começaram elas duas conversando, e eu me preparando para sair. Mas eu pergunto de novo para a senhora. Nessa conversa, elas falaram em adoção, em crianças... Estão elas duas conversando. Aí eu falei, ah, Amanda, essa mulher que você disse que ia adotar. É. Mas eu estou resolvendo. Falou em adoção. É. Falou em ajudar. Deixa ela responder, doutor, tá? Ela pode consultar, mas deixa ela responder, porque aqui o depoimento não é seu, é dela. Não, presidente, eu sei. Mas é porque a mãe é cliente que deu uma resposta para o senhor que a Amanda tinha dito. Não, mas deixa ela esclarecer. O senhor pode orientá-la. O senhor não está aqui para depor. Não é isso. Eu quero que o senhor possa... Eu estou dizendo que é a resposta dela. Mas ela diz a resposta. O senhor oriente e ela responde. Eu não vou ouvir a sua resposta, doutor. Por favor. Eu queria que a senhora respondesse se a Amanda e a Bia, nesta conversa, veja bem, a senhora pode me corrigir do jeito que a senhora quiser, doutor Elizabeth. Eu estou aqui para esclarecer. Eu não tenho prejuízo, prejulgamento feito sobre a senhora. Eu quero só esclarecer os fatos. A senhora disse que a Amanda já tinha lhe falado que ia chegar uma pessoa de uma ONG de fora para falar sobre o processo de ajuda às famílias carentes e de adoção. Aí a senhora diz que a Amanda chegou na sua casa, na garagem da sua casa, a senhora disse isso aqui. A senhora não sabe precisar se elas chegaram juntas ou se a Bia chegou primeiro e depois a Amanda. A senhora não sabe a precisão. Eu não sei. A memória falha. Eu sei disso. E aí... Pois não. E o que antes... Eu acredito que elas tinham conversado. Porque quando elas chegaram, elas não falaram assim, oi, tudo bem, tudo... Não. Elas já chegaram já discutindo a forma de adoção. Eu falei, ué... Então, elas chegaram juntas. Eu falei, mas você não disse que não ia adotar mais o seu filho? Que não ia adorar? Ela falou assim, é, eu estou resolvendo. A Amanda disse que estava resolvendo... Aí eu perguntei para a Bia. Bia, você veio de tão longe dizendo que era de uma ONG. Você veio fazer a adoção? Ah, a senhora chegou a questionar isso. É, e você não disse que era de uma ONG? Ela... Depois a gente conversa isso. Então, quando eu saí... Então, no seu entendimento, a Amanda já tinha acertado com a Bia a adoção da filha dela para a Bia? Já tinha acertado. E tanto que essa Bia já tinha alugado casos em Obim, uma cidade... Um povoado próximo à Encruzilhada. Depois que passou tudo isso, que eu fiquei sabendo que tinha alugado uma casa para ela, tinha abrido uma conta no banco, que até o início do ano passado, a Amanda ainda recebia da Conexão Repórter uma pensão por mês. Porque eu não me sei o valor, nem... Só sei que ela mostrou a juiz o cartão do banco, o nome da conta, e que ele estava depositando. A Bia? A Bia. Estava depositando. Só que quando houve... Eu fui para a delegacia e tal, que passei o período lá, eles pararam de depositar o dinheiro para ela. Aí ela chegou a até questionar no dia que ela foi ouvida junto comigo, que ela tinha parado de receber o dinheiro e por quê? O que ela ia fazer? A juiz falou assim, eu estava recebendo o dinheiro, ela estava, deu a conexão, o repórter, eu recebo todo mês R$ 260. Eu acho que era isso, não me lembro direito. E recebia a cesta básica e o depósito e os brinquedos que vinham todo mês para os filhos. A senhora chegou a receber algum dinheiro na sua conta? Não. Se eu tenho conhecimento, não. Mas a senhora checou, a senhora diz que não recebeu. Não, porque eu tinha uma conta corrente com o meu ex-marido e quando aconteceu isso eu não fiquei mais com o cartão em mão e aí não sei o que aconteceu. A senhora não tem, portanto, certeza. Pelo que é do seu conhecimento, a senhora não recebeu. Não, não recebeu. A senhora se disporia a abrir o seu sigilo fiscal, bancário? Já foi aberto. Foi aberto, já? E não foi constado nada? A senhora não sabe? Não sei. Não sabe. A senhora conhece... Quantos conselheiros tutelares tem lá na município? São cinco? São quatro? Eu não conheço. A senhora diz que tem uma filha, que tem uma sobrinha, que tem um parente, que tem amigos, a senhora não sabe quantos são? Não, eu falei de uma filha. Que é conselheira. Uma sobrinha. Uma sobrinha. Foi depois disso que elas... Só tem três anos que elas estão no conselho. Sim. E a senhora sabe quantos conselheiros são? Se não me engano, parece que são sete conselheiros. Sete conselheiros. Mas eu não lembro o nome deles. A última pergunta que eu queria... Ou essa, eu não sei. Cinco, sete, é geralmente assim. A senhora conhece... A senhora Carmen Topiscal? Carmen? Não. Não. Não sabe quem é? Nunca ouviu falar. Não conhece. Não conhece. Não conhece. Eu não acho que eu não conheço nem. Tá bom. Muito obrigado, senhora Elisabeth, pelos seus esclarecimentos. Eu vou passar a palavra ao deputado Amaury, em seguida ao deputado Severino Nini, e depois ao deputado Luiz Couto novamente. E a deputada Flávia Aparece. Pois é, deputado Amaury. Bom dia, deputado Arnaldo. Bom dia, senhora Elisabeth. Eu sou da Bahia. Sou do interior da Bahia, como a senhora, de um município, também, do Agreste, nordestino. Então, nossos municípios têm realidades semelhantes. Eu conheço um pouco as realidades, a realidade em que senhora vive. A senhora é técnica de enfermagem, e antes de ser vereadora, a senhora trabalhava com o quê? Técnica de enfermagem. Em que instituição? Saúde pública. Trabalhava em hospital, maternidade? Não, unidade de saúde. Num PSF? Num PSF, isso. E lá era comum as grávidas fazerem pré-natal? A senhora acompanhava as grávidas no pré-natal? Não é comum, porque nem todas elas aceitam o pré-natal. Mas a senhora acompanhava, a função da senhora era lidar com as grávidas no pré-natal? Não, quem acompanhava as grávidas era a enfermeira-chefe da unidade. Eu fico no posto de emergência, que é o pronto-socorro e fico na sala de vacina. Na sala de vacina e no posto de emergência? É. A senhora não acompanhava a enfermeira-chefe nos pré-natais? Não. Quem fala do pré-natal é a enfermeira-chefe. Sim, mas a senhora não acompanhava, não tinha interesse dentro do PSF por essa área. Quantos votos a senhora teve na eleição da senhora? 386. Qual era a plataforma principal da senhora na eleição, como vereadora? Qual o senhor... Como assim? Qual era a plataforma principal, qual era... As bandeiras da sua campanha. A bandeira, o que a senhora prometia ou acenava... Saúde em primeiro lugar. Saúde em primeiro lugar. Esses parentes da senhora entraram no Conselho Tutelar por quê? Lá tem um... Como é que eles se interessaram pelo Conselho Tutelar? Lá tem uma votação. Eles fazem uma prova e na prova se eles conseguirem... Não sei como é que... Eu não sei explicar isso. Mas a senhora conversou com eles? Não, porque... Convenceu eles a entrar no Conselho Tutelar? Não, porque quando eles fizeram a prova eu não estava. Eu estava em tratamento em São Paulo. Quando eu cheguei já tinha passado. Foi no ano da edição. Mas a senhora em nenhum momento induziu eles a entrar no Conselho Tutelar? Não, que se eu pudesse minha filha não estaria trabalhando no Conselho. Essa prática que a senhora relata de que famílias com o mesmo poder aquisitivo adota filhos de famílias também com poder aquisitivo baixo não é comum no interior da Bahia. a gente não... A gente não... Padre Luiz Couto também é da Paraíba Siberino Ninho é de Pernambuco e nós não temos conhecimento de famílias pobres adotando filhos de famílias pobres. No Nordeste isso não é comum. Essa prática de uma família do mesmo poder aquisitivo com a mesma dificuldade de adotar não seria um estágio inicial para outra família adotar? A indução? Não. Se o senhor quiser eu passo o telefone de uma família de uma não. Eu passo de mais família que cria filhos de outras famílias que é bem próxima à casa dela. Cria de forma definitiva? Cria da maneira que ela tem a condição. Tem família lá que tem 5, 6 anos criando filhos de outras famílias pobres? Tenho. Eu passo o telefone dela para mim. Isso é comum lá no distrito de Café? Vila do Café. Vila do Café? É comum. Eu tenho uma irmã que tem 14 filhos e cria 3 filhas 3 crianças 3 mocinhas dos outros. Pegou na idade de 9 anos e hoje já está com 18 anos. De outra irmã ou de pessoas estranhas? De uma sobrinha dela. É. Estou falando em adotar de pessoas estranhas e não do mesmo núcleo familiar. E ela cria uma também de um pessoal que chegou lá para pegar café há uns 15 anos atrás e acabou indo embora deixando essa moça lá. Hoje essa moça já é casada, tem filho e convive lá com eles. Essas pessoas que a senhora conduziu para serem adotadas por outras famílias, a senhora conduziu apenas por questão humanitária. Com certeza. A senhora não tem nenhuma ligação com pessoas em Jordânia. Jordânia? Jordânia, Minas Gerais. No momento que eu tenho eu não conheço, não me lembro. nenhuma pessoa em Jordânia. A senhora não tem ligação com nenhuma pessoa fora de Encruzilhada. Jordânia. Que faz adoção, que tem instituições que adotam, que é ligada a organizações estrangeiras. Não, Jordânia nunca vi falar. Nem Jordânia e nem outras cidades? Não. Nem Vitória da Conquista? Também não. essa ONG que a senhora se reportou, ela é de onde? Aí que está, que eu não tive nem como eu saber dela mesmo de onde era ela. Não é de Jordânia? Não, ela disse que era de São Paulo. Porque o que eu vi foi a placa do carro que era de São Paulo. Mas a senhora não sabe? Não sei mais nada, não sei o detalhe, não tenho. E essa mulher também desapareceu. A senhora não recebeu nenhum valor monetário nessas adoções? Nenhuma ajuda? Não. E as famílias receberam? Não sei. Eu creio que não, porque as famílias vivem lá, trabalham na roça. Eu creio que não. Se tivesse recebido alguma coisa, eu creio que ela já tinha... Também não tem, não tem assim, perguntado também. No PSF, a senhora não tem acesso ao cadastro das gestantes que fazem pré-natal? Ou a senhora tinha acesso a esse cadastro? Não, quem tem o cadastro da gestante é outra, tem uma recepcionista que faz o cadastro da gestante. Essa recepcionista é parente da senhora? Não. É amiga da senhora? Não. Deu acesso a esse cadastro à senhora? Não, mas para que eu queria acesso ao cadastro? Para conhecer o gestante, para saber quem são os gestantes. Mas eu não tenho interesse de conhecer o gestante, deputado. Nós estamos querendo saber. É. A senhora nunca teve acesso ao cadastro. Se elas iam lá em casa ou vão lá em casa, é por conta própria em casa, é para todo mundo. Mas nunca lhe deu acesso ao cadastro? Não. E não tem interesse de ter cadastro de nenhuma gestante. Obrigado. Gostaria de passar a palavra para o deputado Severino Ninho. Dona Elizabeth, com o andamento das perguntas, outras perguntas surgiram? Sim. A senhora fique ciente que a nossa função não é de acusar a senhora. Nós estamos investigando. Certo. Então, a senhora entenda que as perguntas que nós fazemos é buscando a verdade, o esclarecimento, para no final do relatório da CPI, a gente decidir o nosso ponto de vista. A senhora falou que isso partiu de uma intriga de um vereador que lhe ofereceu 70 mil reais para a senhora votar nele para a presidência da Câmara. Só me engano, foi isso que a senhora disse. A senhora, como é o nome do vereador que lhe ofereceu este valor? E onde foi isto? Alguém presenciou? Presenciou. O nome do vereador e de quem presenciou? Quem presenciou? Ele me chamou na casa de uma pessoa que mora na rua próxima à casa dele. Sentou lá, ficou aguardando. Quando eu viesse do meu trabalho, ele atravessou o carro. Quando eu cheguei e que eu ia passando, aí eu buzinei para ele tirar o carro. Ele, não, eu estou aqui te esperando. Essa senhora chama Elzeny, Américo da Costa. Elzeny? Américo da Costa. Foi na casa dela? Foi. Só que ela me pediu. Que ele estava lhe esperando. É, me esperando. Lá estava um bolo que eu tinha comprado mandando ele fazer café e estava me aguardando. Quando eu cheguei que eu disse para ele que não, que não era assim, que a gente não era dessa forma que a gente conseguia a presidência da Câmara, que eu achava que tinha que ser por uma forma correta. Aí foi aonde que ele chamou o outro colega que foi à noite na minha casa também para me oferecer um carro. Na época eu me ofereci um carro e me ofereceu uma quantia de dinheiro. ele também. Levou até o dinheiro. Então, de manhã na casa da senhora Não, cinco horas na casa da senhora é o É o Zenim. E à noite na minha casa. Como é o nome do vereador que lhe ofereceu esse dinheiro? O Gilênio Alves. O Gilênio Alves. Isso foi na eleição para a mesa da Câmara do ano de 2010. 2010. Essa era que ele foi eleito em 2008. Tomamos posse em 2009. 2009, 2010 para então foi para esse último BN agora, né? Foi no final de 2008. Então foi para o primeiro BN da mesa da Câmara. E à noite ele voltou a lhe oferecer agora um carro na presença de um vereador. Como é o nome do vereador? Foi o vereador esse Gilênio que foi na minha casa à noite. Mas levou um vereador com ele, né? Não, levou uma pessoa que hoje já é falecida já, que era a cabe eleitoral dele. Como é o nome dessa pessoa? Era Rosângela Santos Lacerda. E ele ganhou a eleição ou não? Esse Gilênio? Agora a senhora denunciou isso que ele fez, essa tentativa de corrupção que ele fez? Eu já fiz tanta denúncia daquele homem. A senhora denunciou isso por escrito na época? Cheguei até a Câmara fiz, chamei o presidente no ano seguinte chamei a prefeita antes pra gente poder fazer a denúncia aí eles disseram que deixasse pra lá que não sei o que. A senhora não denunciou a justiça nem a polícia? Não. Até hoje ele me persegue. A senhora denunciou a polícia a justiça ao Ministério Público essa tentativa de corromper ou não? Não, eu só chamei ele e falei pra ele assim, ele disse que era melhor ficar calada já que eu não aceitasse que eu também ficasse quieta. Muito bem. A senhora disse que pelo menos três mães a senhora ajudou nas adoções que a senhora chama de adoções legais. A senhora admite que ajudou em três adoções. Alguma dessas mães depois contra a senhora? Não. Não? Não. Alguma dessas mães são suas tristes mães de defesa? São. São. Quantas? Lá tem duas que estão lá agora e uma que acabou de viajar. Qual é o nome delas que são suas timas de defesa? Ana Paula Ferreira que eu acredito que se encontra lá ainda. A Deides Mares eu acho que foi também deve ter ido para que ela está fazendo a cirurgia. mas elas são suas timas de defesa. Isso. Que processo a senhora responde? Processo criminal responde a algum? Responde. A senhora responde a quantos processos? Criminal? Um são. Um. Por adoção ilegal. Digamos que seja esse o processo. Acho que eu sou advogado e imagino que seja esse. E cível? Alguma ação de improbidade? ou a senhora não sabe responder? A senhora responde a um processo? A senhora já foi julgado esse processo ou ainda está em fase de andamento? Alegações finais. Está em fase de alegações finais. Alegações finais. Essas adoções que a senhora disse que foram legais alguma delas foi anulada pela justiça ou as crianças continuam com aquelas mães ainda? Não, continua. Não foi nada anulado? Não, porque na época... Houve alguma ação para anular do Ministério Público? Não, a juíza perguntou as mães se queriam que houvesse alguma ação, se elas queriam que as mães trouxessem ao município para ver o que fazer. Elas disseram que não, deixassem as filhas onde estavam. A senhora disse que é procurada pela população hoje ainda, mas que hoje não faz mais. Mas outros vereadores na época ou hoje são também procurados pelas pessoas para intermediar, para ajudar? São procurados, sim. E outros vereadores já poderia citar que foram... Tem outros vereadores lá que são procurados, nem só vereadores, são pessoas também de lá. Eu falo vereador especificamente. Alguns dos atuais vereadores já foram, já ajudaram em alguma adoção. Já. A senhora sabe o nome desses vereadores? Pode dizer? Desculpe, deputada, não vou responder. Muito bem. A senhora falou que morreu uma pessoa que eu não lembro o nome e que os filhos estão com a senhora. Uma filha está comigo. Três estão com famílias lá esperando. Uma das filhas dessa pessoa que faleceu Eu tenho duas, mas uma... Está com a senhora. Como é o nome dessa... Qual a idade dessa... É uma criança, é? 17 anos. Já... Quanto tempo está com a senhora? Tem uns dois anos. Eu tinha 15 na época. Era. E essa pessoa que faleceu não deixou parente nenhum? Avô? Deixou muito parente. Lá moram... Os parentes moram todos lá. Nenhum parente ficou com cílio. E quem levou essa adolescente para a senhora? Eu peguei a mãe na roça. A mãe já tinha morrido, não? Não. Eu cuidei da mãe. Enfim, três anos que eu estou levando a mãe para o tratamento de CEA. Certo. Internei a mãe em conquista. Coloquei na casa de apoio. Aí ela veio a falecer e a senhora ficou lá. Mas eu quero saber quem é? Foi a criança que decidiu ir para a sua casa? Foi a senhora que foi buscar? Foi um parente que lhe deu? Como é que foi isso? Ela chegou na minha casa. A mocinha chegou na minha casa me pedindo para ficar comigo. Aí eu fui até a casa da mãe, na roça, que a mãe já estava doente. Ah, não tinha morrido ainda. Não. Aí a mãe falou para ela ficasse comigo. Até ela cuidar da saúde para ver se... E a senhora não procura o Poder Judiciário para legalizar? Já procurei, mas eu estou esperando a família decidir se alguém vai querer ficar com ela. A senhora vive de que, dona? Me permita lhe perguntar. A senhora, quais são as suas rendas? Eu sou funcionária pública. Certo. Técnica lá de... de encruzilhada, né? Isso. Qual o salário de uma técnica lá com todas as vantagens? Mil e poucos reais. A senhora tem outras rendas fora essa? Tenho. A senhora poderia declinar para nós que rendas são essas? Tenho salário de vereador. Certo. Tem imóveis alugados na cidade? Tenho uma casa alugada. Depois que a senhora foi eleita ou antes já tinha sacado? Há muito tempo. Isso é uma casa que foi deixada para o meu pai. A Câmara instalou alguma CPI para apurar esse problema das adoções? Houve alguma CPI lá na Câmara Municipal para investigar este caso? Não sei. A senhora é variadora. Lá são nove variadores, não é isso? A senhora não sabe responder se foi instalada uma CPI para investigar este caso ou não quer responder? Não lembro. Muito bem. Essa menina que a senhora tem lá 17 anos estuda? Estuda. Escola pública ou particular? Escola pública. Porque é a escola particular que tem lá. que só tem uma escola particular. Não tenho, só tenho para menores de 11 anos. Ao todo, quantas pessoas a senhora entre os seus filhos já são casados? A senhora tem seu esposo? É casada? Agora tenho, sim. Certo. E quantas pessoas vivem com a senhora além do seu esposo na mesma residência? Eu e meu esposo e as duas moças. E tinha um casal que estava morando comigo até eu providenciar uma casa para eles alugar, mas graças a Deus de acontecer. Então, são um casal. Não, já não está mais na minha casa. Mas teve até bem pouco tempo. Ficou quanto tempo com a senhora? 60 dias só. Dois meses? É. Um casal é de lá mesmo? É, meu filho de uma vizinha minha que a gente conhece desde os 35 anos. Então, seriam, no caso, na época, seu esposo e a senhora, esse casal e mais três jovens, essa menina que a mãe faleceu e mais duas? Não. A menina que a mãe faleceu e a que eu criou. Ao todo, na época, eram seis. Mas isso foi, tem poucos dias esse casal. 60 dias só que ficou lá. Tá bom. Obrigado. Vou passar a palavra à deputada Flávia para fazer as suas considerações. Elizabeth, só para registro nosso, o nome do seu advogado completo e o registro dele da UAB. A senhora fala. A senhora não sabe o nome dele? Sim. Pode falar a senhora mesmo. Mas ele, o RG, ele não tem acesso a RG, né? Mas ele fala, a senhora fala. Pela ordem, seu presidente, pela ordem. Gostaria só que instruísse a eles, dizendo que o advogado, como não pode usar o microfone, que fale para ela o nome, o número da ordem para que ela possa transmitir. Obrigada, doutor. Muito obrigado. Wittenberg, Marcelo e Jônio. OAB Bahia. OAB Bahia. Onde? 865. A filha que a senhora cria de 17 anos do casal falecido não tem nenhum procedimento legal, né? Não, ela é registrada em nome da irmã. A senhora não tem a guarda, nem a guarda provisória dela? Não, porque a mãe tem quatro meses que faleceu, então, eu estava esperando que a família viesse, seus tios dela, ela tem tanto parente. A senhora tem ciência que essa guarda que a senhora tem é ilegal? Não, eu tenho. Já falei com ela várias vezes que ela tem... Fui na casa da tia dela, falei para a tia se ela não poderia ficar lá, mas... A senhora procurou o conselho tutelar para acompanhar a casa? Já procurei, eu fiquei de voltar lá dia 15 de dezembro. O conselho tutelar marcou para o dia 15 para resolver a situação de quatro meses? Para me levar ela lá para ver se a família vem até o conselho e ver o que que eles vão resolver. Enquanto isso, a senhora preferiu ficar com essa guarda ilegal, mesmo sabendo que é ilegal, mesmo nesse contexto todo que a senhora está vivendo, a senhora preferiu assumir essa guarda ilegal dessa menina de 27 anos? Onde que eu poderia deixar ela? Não tem uma casa de apoio, um centro de apoio. Não tem uma... E o conselho tutelar não tem juiz, advogado, ninguém... Não resolve nada por enquanto. Tem quatro meses que está nessa situação. A casa da senhora esperando uma... O conselho tutelar já está informado que ela está na minha casa. Mandei chamar minha filha porque lá na minha casa eu conversei com ela e falei, você vai levar essa informação direto ao promotor ou quem seja para tomar atitude que eu preciso resolver. Aí ela foi também junto comigo na casa da tia perguntar à tia respondeu para mim que não, que ela já está com um... que ela não sabe o que ela vai fazer. A senhora vai muito a São Paulo? Não, só vou em tratamento. Minha filha mora lá. A senhora conhece a dona Deides? Conheço. É uma das testemunhas da senhora? Conheço. É uma das testemunhas? Isso. A senhora falou em três três mães que estão testemunhando a forma por favor da senhora. A Ana Paula? A Deides. A Deides? E a Amanda também foi testemunha a favor. A Amanda também, as três, né? Só que a Amanda não está mais no município. E eu queria, já encerrando, nós devemos estar encerrando esse depoimento, sugerir ao presidente que essa CPI tome alguma providência imediatamente em relação a essas quatro crianças que estão sob guarda ilegal, né? Sem nenhum parecer do conselho tutelar, nenhuma providência local, que nós possamos fazer um encaminhamento no sentido de de dar, buscar a legalidade dessa permanência dessas, dessas quatro, desses quatro filhos que tiveram a sua mãe falecida. Com certeza. vamos acolher o seu encaminhamento. Falta disso. Eu pergunto se há algum deputado ou alguma deputada que ainda queira usar a palavra e alertando que nós temos ainda mais uma uma pessoa para ouvir, não é? Que é a advogada. Sr. Presidente, só como pois não, deputado. A senhora Elisabeto falou de que o sigilo bancário e telefônico dela foi quebrado, que V. Silêncio possa solicitar. Nós vamos encaminhar o que posso solicitar para a comissão. A informação que foi passada é de que ela já autorizou a quebra do sigilo bancário. Nós vamos pedir essas informações que já devem estar disponíveis tanto do Ministério Público quanto do Poder Judiciário, as informações já passadas de todas as quebras da vida. Não sei se foi só bancário fiscal também. Bancário fiscal, nós vamos solicitar essas informações a quem de direito lá com relação ao caso. Mais alguma sugestão, deputado? Só, quando esteve aqui na CPI do desaparecimento de crianças e adolescentes e perguntado pelo deputado Geraldo Pudim e ele fez a pergunta e diz assim, o deputado Geraldo Pudim perguntou, a senhora sabe quantas doações intermediam? Ela disse, eu tenho documentos em mão, três adoções. Três adoções. A primeira foi Sofia. E Sofia foi adotada por quem? A mãe de Sofia se chama Ana Paula. Ana Paula. Pela patroa de Ana Paula. E Ana Paula, a patroa morava em São Paulo. Mora, Ana Paula também está em São Paulo. São Paulo. Dona Heloísa. Certo. o segundo foi Emili, né? É Emili. É Emili. É Emili. Aqui não tem uma... É Emili. Foi doada para quem? Roberta. E a mãe de Emili... A mãe de Emili... Era quem? A mãe de Emili... É porque ela usa um apelido, o nome mesmo, eu não me lembro agora. Ela lhe tinha o apelido dela? Chamava ela de Bia, mas o nome eu não lembro. Bia. É. Essa adoção, a senhora diz, o deputado... A senhora, ela intermediou para a Roberta e a senhora responde. Não. Fez adoção lá no cartório de Inclusilhada. Então, ou seja, na realidade, esse... Essa adoção foi registrada no cartório de Inclusilhada. Eu creio que sim. E a senhora estava presente ou não? Eu não presenciei, não. Tá. O... A... Essa Roberta era de onde? Essa Roberta, ela era da mesma cidade dessa menina aí. Elas vieram, passaram um tempo em Rio do Café, mas, no seguinte, elas foram embora de novo. Elas não moravam, inclusive? Não, eles compraram o sítio, mas depois foram embora. Foram embora. Foram. Inclusive, foi ela e a mãe e a adotida. E a terceira foi Evanilda. É. Evanilda. Evanilda era a mãe de Evanilda, quem era? Evanilda é a mãe do Enzo. Do Enzo? Isso. A mãe do Enzo. É. E foi adotada por quem, Enzo? Janice. Janice. Janice morava onde? Janice, ela ficou, ela morava em Conquista. Sim, Conquista. Só que ela trabalhava lá em Vila do Café. Vila do Café. É. E depois ela, ela só teve alguma outra informação? Ela vai lá, mas eu não vejo ela não, porque ela vai mais lá no sítio onde que Evanilda mora. Não tenho mais, assim, contato. Ela trabalha com, ela é revendedora. Uma informação que aqui nós conseguimos aqui, é que, ou seja, Vila do Café, é o que a senhora disse, tem lá atividade de colheita do café durante três meses, depois as pessoas... Isso. É. Uma informação da Polícia Militar de Minas Gerais, de que algumas pessoas que eram infratores lá na cidade de Jordânia, em Minas Gerais, infratores fugiam e, segundo a Polícia Federal, iam morar nessa Vila do Café. A senhora tem alguma informação? Não entendi a pergunta. A Polícia Militar de Minas Gerais diz que é infratores... A senhora tem essa informação? Jordânia. Minas Gerais. Não, essa senhora sabia disso aí. Tem essa... Não, eu não conhecia esse pessoal de Jordânia, não. Não? Não. Eram pessoas que eram infratores, fugiam de lá e... Que mexiam com o negócio de receptação. ia morar e ficava lá na Vila do Café. Ah, eu ouvi uma época falando isso, mas eu não... Mas ouviu. Tá. Só... Só para concluir, Sr. Presidente, eu queria só ver o caso de Dona Marinalva. Uma das aliciadas seria a lavradora Maria Brito Gonçalves de 38 anos que disse que entregou a filha recém-nascida em 3 de abril de 2008 a um casal da cidade de Patinga que é a deputada de Patinga. Então, Minas Gerais. São Paulo, Minas Gerais, tem outros locais. Não é somente a adoção. O promotor de justiça, ele investiga e ele diz que não tem dúvidas de que naquela região toda, não estou dizendo que a dona Elisabeth estava envolvida nisso aqui, mas que há uma quadrilha naquela região, ou seja, trabalhando nessa questão de vender crianças, não apenas para adoção, mas para outros locais. Então, é importante que nós possamos, inclusive, depois ouvir o nosso promotor, essa informação que era importante para que nós possamos até revelar quem é quem. Pode ser que coisas que são atribuídas à dona Elisabeth não sejam elas e tem uma quadrilha funcionando e, como teve esse caso das três adoções, agora, a culpa pode... pessoas que usou até a minha imagem agora para estar praticando outras coisas. Claro, então, por isso que é importante ouvir. Mas, diz o seguinte, que dona Mar, ela sustentada por medicamentos neurológicos e mergulhada em dificuldade financeira, a lavradora recorda com saudade da filha com quem teve pouco contato. o dinheiro de acordo com Marina Alva teria sido repassado pela vereadora Bete a mando do casal para ela tomar um cafezinho. A lavradora relatou que é mãe de dois filhos menores de idade e deu à luz a terceira no hospital São Vicente, Santa Casa de Misericórdia em Vitória da Conquista, Bahia. A menina foi chamada por ela de Gabriele, mas logo ganhou novo nome e novos pais. Só vi minha filha no dia em que nasceu, disse a senhora Mariana. Aí entreguei para a vereadora Bete e ela entregou ao casal de Patinga. Nem sei onde fica esse lugar. Nunca mais tive contato com a menina. Relatou Marinal. É só para registrar essa informação, senhor presidente, e é importante que nós possamos até ouvir, até em caráter reservado, já que ele está em processo de investigação, o promotor do Tomásio, para que, de fato, nós possamos ter mais informações sobre essa denúncia de que quadrilhas funcionam naquela região fazendo adoções ilegais ou mesmo vendendo crianças e se não apenas para o país, para outros estados, quem sabe até para o exterior. Ok, deputado do escoto, eu vou apenas antes de... Nós estamos numa encruzilhada aqui, é a encruzilhada mesmo. A senhora vai já falar, eu vou lhe dar a palavra. Eu gostaria de lembrar que a esclareceu que a menina que está comigo falta hoje quatro dias para completar os 18 anos. Certo, tem 17 no caso. Certo, pois não. Eu ainda vou facultar a palavra à senhora, se a senhora tiver alguma outra coisa que queira nos informar. Porém, eu queria só registrar aqui que, como eu disse, nós estamos sendo esta audiência conta com a audiência do E-Democracia, as pessoas estão interagindo algumas delas. Várias das perguntas aqui eu não vou reproduzir, porque elas já foram já foram respondidas, no caso do Sadi, Falt, que se refere à quebra do sigilo bancário, nós já tivemos a informação de que a senhora Elisabeth já disponibilizou isso para as autoridades competentes da Bahia, nós vamos requisitar essas informações da quebra. Também, eu queria e aí fazer uma pergunta à senhora também, que é uma sugestão do nosso internauta, se existe algum registro no Conselho Tutelar para resolver essas questões das adoções que estão na ilegalidade. se o Conselho Tutelar registrou, porque muitas vezes a senhora diz aqui que essa questão da legalidade ela esbarra na condição social das pessoas, que não há, a mãe está doente, está com o CA, não tem como deixar os filhos, tem que se tratar, não tem condições de saúde para trabalhar, etc., e acaba, vamos dizer, encostando o termo aspiado da minha, encostando as crianças para poder ter um abrigo, uma casa, uma pessoa conhecida que possa, eu entendo, eu entendi que é isso que a senhora quis dizer para nós aqui e não deve ser um caso único o seu. Mas eu pergunto, nos casos que a senhora esteve envolvida de alguma forma, há registro no Conselho Tutelar da sua provocação para que essa situação seja do conhecimento de uma autoridade pública? Ó, deputado, antes de todos esses fatos eu procurei o Conselho Tutelar acho que mais ou menos umas 15 vezes. Nunca eles tinham disposição para me atender, nunca estava lá, sempre fechado e eu voltava, só dava com a cara na porta. Então, isso eu entendi. Durante umas 15 vezes aproximadamente, a senhora recorreu ao Conselho Tutelar e o Conselho Tutelar lhe virou as costas. Já daí, nós viajamos para lá acho que mais ou menos umas 5 vezes. Ela doente, um pobre na saúde, eu levava ela, mas ninguém resolvia nada. Certo. Aqui uma outra sugestão aqui da Lindalva pelo E-Democracia sugerindo a CPI solicitar a presença dos responsáveis pelo processo de adoção legal para explicar como se dá a burocracia do processo e também da Lindalva uma outra sugestão que a CPI propõe ao Judiciário estudos com vista a minimizar o excesso da burocracia para adoção. Quero dizer a Lindalva que um dos objetivos dessa CPI além de produzir os reparos, as correções no ordenamento jurídico no que diz respeito a fortalecer a legislação para o enfrentamento do tráfico de pessoas é também tentar desburocratizar por outro lado que a gente sabe que esse processo excessivo de demora de 3 anos, de 3 anos e meio para fazer uma adoção de uma criança acaba talvez facilitando ou estimulando indiretamente esses recursos esses atalhos indevidos que acabam caindo na legalidade muitas vezes em alguns casos servindo para o tráfico ilegal de pessoas. Então, também respondendo aqui a Lindalva eu faculto a senhora a palavra se a senhora quiser ainda dizer alguma coisa que possa servir de esclarecimento a essa CPI e a senhora tem o direito de fazê-lo agora. Eu só queria esclarecer o seguinte que não foi quebrado o sigilo bancário da minha conta eu que autorizei. Essa informação já foi dada aqui. E o fato da não estar comigo ela falta 4 dias para fazer 18 anos então ela completando os 18 anos ou não eu vou ter que e não consigo tentar resolver essa situação. Porque também na rua eu não posso deixar ela. Ainda mais agora sem um pet, sem pai, sem mãe. Tá certo. Mais alguma coisa senhora? Obrigada. Eu agradeço a sua presença aqui agradeço a presença do seu defensor seu advogado pelos esclarecimentos aqui prestados a nós agradeço a presença de todos os deputados e deputadas a nossa relatora a todos os demais presentes deputado Paulo Freire queria ainda fazer uma observação? Sim, senhor presidente eu gostaria somente de dizer que a a senhora Elisabeth vindo a SCPI ela está trazendo uma colaboração muito boa para nós que o nosso papel aqui é investigar como já foi dito e tudo que a senhora falou aqui está colaborando com essa investigação a gente investiga colhe dados para poder adequar e fazer uma melhor lei no caso dessa doação e a gente tira aqui algumas conclusões eu gostaria seu presidente deixar registrado aqui o que eu concluí em princípio em princípio que eu concluí desta audiência pública interrogando aqui a nossa convidada Elisabeth de que lá nesses lugares pobres cidades pequenas vilarejo isso é uma prática comum das famílias que se confraternizam entre si através de da igreja católica ou igreja evangélica e essa prática de deixar o filho cuidando com outra família é uma prática normal e às vezes os pais saem para uma cidade maior procurando o melhor recurso e acaba deixando essas crianças com essas famílias e naturalmente não é uma adoção legal eles acabam deixando isso é uma prática normal e o deputado Amaury que estava aqui logicamente tem esse conhecimento que essas cidades pequenas norte e nordeste isso é uma prática normal agora eu quero deixar registrado aqui senhor presidente que a senhora Elisabeth pertence a uma a uma a uma igreja evangélica e por alguma experiência que tem infelizmente algumas pessoas se escondem atrás de alguma prática evangélica ou prática de fé ou de religião para poder inclusive praticar crimes e coisas ilegais mas eu chego a conclusão senhor presidente que no caso da senhora Elisabeth não é o caso dela pelo que eu estou ouvindo existem pessoas que fazem isso por profissão existem pessoas que fazem isso por vocação no caso da senhora Elisabeth pelo que nós pelo que eu estou concluindo aqui que nós ouvimos ela já tinha essa prática de ajudar as pessoas antes de ser vereadora depois de vereadora ela continuou ajudando logicamente por força daquilo que ela aprende na igreja na religião e fazer o bem para as pessoas e por um tipo de vocação ela se propôs a ajudar então a princípio lógico que nós estamos no meio de uma investigação não podemos dar uma conclusão final mas a princípio eu estou convencido de que ela pratica uma vocação que ela aprendeu na igreja de ajudar as pessoas e é isso que eu concluo aqui nesse momento eu quero dizer que eu não me valho dessa CPI para poder eu sou também evangélico sou pastor da Assembleia de Deus e eu não posso me valer disso para poder proteger ninguém é uma investigação porém estou dando aqui em princípio uma conclusão muito obrigado senhor presidente muito obrigado deputado Paulo Freire portanto eu agradeço a presença que todos nós vamos suspender imediatamente essa CPI e em seguida só para desfazer a mesa e dar continuidade convidando a senhora Lenora Thaís Steffen Panzetti que é advogada das famílias que tem a guarda provisória dos menores lá do caso do Monte Santo na Bahia para ser ouvida nesta CPI informando que ela vai fazer os seus esclarecimentos públicos depois ela pediu um momento reservado com a CPI para prestar outras informações que ela não gostaria é um direito que lhe faculta e nós vamos atender o seu pedido na forma que ela sugeriu e que está prevista no nosso regimento está suspenso por três minutos a nossa sessão Tchau Tchau Tchau